Olá pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença em mais esse belíssimo 3D. Hoje vamos apresentar Israel, que é um destino mais do que fascinante. E estamos prontos aí para divulgar, vender, entender, aprender e se apaixonar por Israel. Nem vou me estender muito, porque já viu, daqui a pouco tem a Renata, tem uma convidada super especial direto de Tel Aviv, a Dina, que está aí. Vou chamar o Charles, da Casa do Agente, que diversas casas do agente fazem esse evento hoje juntas. Charles, bem-vindo, bom dia, dá um abraço a todos os agentes que estão aqui conosco hoje. Bom dia, James, bom dia às nossas colegas que já já vão começar a sua brilhante apresentação. Hoje a gente se transporta para um destino mais do que espetacular, que todos os que me conhecem sabem do meu carinho, do meu apreço, do meu amor pelo destino, tanto que hoje não podia ser diferente. Eu já vim, inclusive, aqui devidamente preparado com a minha camisetinha aqui, da seleção, para botar para quebrar nesse webinar de hoje, nessa apresentação desse destino incrível que já está se abrindo e que elas vão contar bastante coisa. Então, desejo aqui as boas-vindas a todos os nossos parceiros da Casa do Agente, da Diversa também, naturalmente. As nossas duas unidades aqui do grupo no B2B, cada um no seu caminho. E é isso, e volto agora para a Rafa, para que ela possa falar sobre os produtos e dar andamento nessa apresentação incrível de hoje. Boa apresentação aí para todos. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar... Bom dia, desculpa. Estou no fuso de Israel, gente. Eu vou falar um pouco sobre as promoções que a gente vai divulgar nessa Semana 3D, né? Você que já acompanha a Semana 3D com a Diversa está acostumado, que além de ter esse super webinar falando do destino, a gente divulga algumas promoções durante a semana. A gente sabe que Israel ainda está fechado para brasileiros, mas temos esperança de se mudar aí em breve e preparamos quatro super promoções. A primeira é o Jerusalém Clássico, para aquele passageiro que não tem muito tempo, então ele quer fazer o básico, né? Quer conhecer pelo menos Jerusalém, os seus redores. A segunda promoção é especial para grupos. Então a gente sabe que Israel, aí o James pode falar com mais propriedade do que eu, é um ótimo destino para grupos. E a gente tem esse pacote que a gente preparou com o nosso fornecedor, que são os sabores de Israel, que tem muito a ver com a nossa apresentação de hoje. E é excelente para aquele grupo que vai para a Terra Santa e quer um pouquinho mais do que só o turismo religioso. A terceira promoção é a mais completa, que é a Terra Santa com o Mar Morto. Tem a opção de ficar na região do Mar Morto, aproveitar essa parte paradisíaca de Israel. E a quarta, a opção de Terra Santa, que é para quem tem um pouquinho mais de tempo, mas não tanto tempo para estender a viagem até o Mar Morto e consegue aproveitar ali Tel Aviv, a região da Galiléia, enfim, e conhecer mais do destino, que aí a Renata vai poder falar mais para a gente. Então agora eu vou voltar para o James, que ele vai falar um pouquinho sobre essa divulgação que vai acontecer essa semana e um super sorteio que a gente vai ter para vocês. James? Oi, Rafa. Obrigado, viu? Muito obrigado. E, obviamente, é uma excelente oportunidade, né? A diversa, todos já sabem, o nosso 3D é um clássico, é uma ferramenta espetacular de auxílio ao agente de viagens. Eu espero que vocês realmente façam o máximo do proveito deste material. Então, deixa eu explicar um pouco a dinâmica aí que vai funcionar. Nós hoje temos essa capacitação agora com a presença da Renata e da Dina, né? Temos hoje um e-mail marketing que acabou sendo enviado para todo mundo. Os stories no Facebook e no Instagram. E amanhã, prosseguimos. Amanhã sai o Carrossel, com os cheiros além clássicos, esses produtos fantásticos e super bonitos que o marketing criou. Depois vamos na quarta também repetindo o story e também os vídeos de Tel Aviv no Facebook e no Instagram. Na quinta-feira também, Terra Santa e Mar Morto. Na sexta, novamente, o Carrossel com os Sabores de Israel, que, aliás, é um dos temas de hoje, né? A gente vai tratar dos sabores, da influência mediterrânea e dessa fantástica gastronomia. No sábado, voltamos também com os vídeos dos mercados de rua, que também são outras atrações muito bonitas do destino. E também voltamos com stories do Sabores de Israel no Facebook e no Instagram. No domingo, encerrando a nossa produção, um story também de Terra Santa no Facebook e no Instagram e de Mar Morto, com todo esse material muito bonito e muito bem cuidado que o marketing tem feito nos 3Ds. Antes de passar a palavra para a Renata e para a Dina, eu reforço essa importância, a importância dessa programação a todos os agentes. E também nós temos hoje uma premiação, né? Quem não gostaria de ganhar essa bela máquina de café da Nespresso? Nós temos isso, para participar dessa premiação, nós temos que utilizar agora, preencher um formulário, que vai ser, na verdade, um questionário, que vai tratar de perguntas sobre o que está aí. Olha só que legal. É um concurso cultural que nós vamos fazer para que todos interajam com a apresentação que a Renata e a Dina vão fazer sobre gastronomia. Então, preencham aí o e-mail de vocês, a agência, etc. E respondam a essas três questões e nós vamos divulgar o resultado desse concurso cultural na próxima segunda-feira. E, além disso, não termina por aí, nós temos um bônus. O bônus, né? Que não é só isso, só a máquina. Máquina sem café não adianta. Quem ganhar, a máquina vai ganhar também esse bônus, e são 50 cápsulas de café. Mas, para ganhar esse bônus, precisa seguir uma pequena regra aí. São três peças, precisa divulgar no perfil do Instagram, ao menos três peças com as hashtags Israel nas férias, turismo em Israel e amo Israel. Os detalhes, se vocês precisarem, eu informo que todo o nosso time comercial está já, agora, aqui no YouTube, à disposição de vocês. Podem fazer as perguntas, as dúvidas, tudo que tiverem em relação a Israel e a essa apresentação, podem perguntar agora no YouTube, que nós iremos responder. Então, não esqueçam de compartilhar essas três hashtags nas postagens do Instagram. Ok? Responda essas perguntas, baixe o material. Aliás, em relação a baixar o material, eu dou uma informação muito legal, porque vocês podem usar, nós sugerimos uma dinâmica, e vocês podem usá-la da maneira que bem entenderem, publicando de sexta no terço, de terça na quinta, podem, porque todo esse material é entregue a vocês com essa altíssima qualidade, pronto. Ok? Renata, agora é com você, minha querida. Obrigado pela presença, mais uma vez. Olá! Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Então? Então, vamos lá. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Renata, eu sou do Ministério do Turismo de Israel, eu fico aqui em São Paulo, e hoje eu vim aqui para mostrar um pouquinho mais de Israel, o ano passado a gente já esteve junto, então hoje a gente veio com um tema diferente, que é a parte da gastronomia de Israel, que a gente, inclusive, convidou a Dina para contar um pouquinho mais sobre os sabores e a história dessa gastronomia. E, antes da gente iniciar o treinamento propriamente dito, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho algumas informações sobre a situação de Israel. Eu acho que muita gente está curiosa, a gente lê uma série de coisas na mídia, e acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente contar um pouquinho realmente de como está hoje a situação lá. Então, Israel hoje é notícia no mundo todo, então, depois de um lockdown super rigoroso que o país passou também, o país hoje lidera o ranking de número de vacinados, a gente está com mais de 62% da população vacinada contra o coronavírus, o país está de volta normal, gente, sabe? Os hotéis, restaurantes, atrações turísticas, espaços culturais estão totalmente abertos, inclusive reformulados. Eles aproveitaram essa questão até da pandemia para fortalecer um pouco mais a infraestrutura turística no país, sempre focando nessa parte da segurança e da saúde, não só da população, mas também dos turistas que chegam em Israel. Hoje o turismo doméstico está funcionando normalmente, o turismo para os países estrangeiros, a gente agora está com um projeto piloto, que foi implementado a partir do dia 23 de maio, acho que muita gente viu na mídia a notícia de que Israel ia abrir para turista estrangeiro, tudo. Então, assim, a princípio está sendo feito um projeto piloto que começou dia 23 de maio, esse projeto vai se estender até mais ou menos 30 de junho, no final desse mês, e é um projeto que consiste com números definidos de grupos de turistas que vão ser aceitos no país, só que para participar desse processo, o operador local tem que entrar em contato com o operador de Israel para ver todas as diretrizes que são exigidas para poder participar desse processo. Então, tem uma série de diretrizes que têm que ser seguidas, tem alguns formulários que têm que ser preenchidos, o que a gente pode adiantar é assim, tem que estar vacinado, vai ser exigido teste de PCR ao sair do seu país de origem, e ao chegar lá também o turista tem que fazer um teste de PCR, vai ter que ser feito um teste de sorologia, então, assim, tem uma série de diretrizes que não dá para a gente se estender muito aqui, porque senão a gente vai perder um pouco o foco. Mas isso é uma excelente notícia que eu quis trazer aqui para vocês, porque a gente já vê uma luz no fim do túnel, né? Então, o turismo, se Deus quiser, está caminhando para que tudo, o mais breve possível, possa ser reaberto, e essas medidas todas estão sendo adotadas para reabrir o país de uma forma mais segura e mais ampla, tá? Então, eles, inclusive, estão abrindo novos hotéis, os locais de visitação estão sendo ampliados e renovados, né? Estão instalando mais banheiros, elevadores, tudo para facilitar o trânsito do turista no país e também evitar aglomeração, tá? Bom, e para a gente começar agora o treinamento em si, eu vou passar um vídeo que alguns de vocês talvez já tenham visto, mas é um vídeo muito interessante que passa alguns fatos de Israel, que é muito curioso e bacana. E depois, para quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar esse vídeo também e compartilhar com vocês, tá? Então, vamos lá. Quando você ouve a palavra Israel, o que passa pela sua mente? Provavelmente esta imagem. Ou isto. Com certeza isto. Aqui estão 68 fatos que você não sabia sobre Israel. Israel é um país jovem com apenas 68 anos de idade. Em termos de anos nação, é como um bebê de 3 anos de idade. A população de Israel é apenas 1,6% da população do Oriente Médio e ocupa apenas 0,1% da área da região. É muito pequena. Você pode atravessar o país inteiro em 5 horas, das neves do Hermon até as praias quentes de Eilat. Israel é o terceiro país do mundo no consumo de doces e legumes. Israel foi o primeiro país do mundo a proibir comerciais com modelos abaixo do peso. Israel tem o maior número de acadêmicos per capita do mundo e a maior proporção de startups. E de museus também. Tel Aviv é o lar de 80 mil cães que contam com mais de 60 parques próprios. E o maior cemitério de cães que remonta aos tempos antigos foi descoberto em Israel, em Ashkelon. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é também a mais inteligente. Por quê? Porque foi a primeira do mundo a ser completamente coberta por Wi-Fi. Assim você pode achar o Abraham Hostel um dos melhores do mundo. Outra cidade antiga é Beersheba. Hoje em dia, ela tem o maior número de mestres de xadrez per capita do mundo. Com todo o respeito ao xadrez, o esporte de praia mais popular em Israel é o frescobol. Sem pontuação, é apenas uma diversão para acabar com a paz dos outros na praia. Livros. Israel é o número 2 do mundo na publicação de livros. Povo do livro, lembra? Espera, quem é o número 1? Pelo menos Israel está em primeiro lugar na tradução de livros em línguas estrangeiras. O pendrive é uma invenção israelense que poupa muito espaço de armazenamento. Israel é um dos 10 países líderes na expectativa de vida. As pessoas aqui vivem em média até 83 anos. Israel tem 273 quilômetros de praias, nos mares Mediterrâneo, Vermelho, Morto e Mar da Galileia, o lago de água doce mais baixo do mundo. Segundo o Novo Testamento, foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Esta prancha-rema, chamada Hassakeh, foi inventada aqui nos anos 30 por um salvavidas judeu. Se você tiver dificuldade de flutuar, o mar morto é o lugar certo. A concentração de salva é tão alta que qualquer um se mantém à tona. Israel é um dos únicos oito países que enviaram satélite ao espaço. A rota de migração de aves mais movimentada no mundo passa por Israel. Um bilhão de aves passam por aqui todos os anos. De acordo com o Travelers Digest, Tel Aviv é uma das dez cidades do mundo com as mulheres mais bonitas. Sim, sim, também está entre as dez principais em homens bonitos. Muitas mulheres em Israel têm mais a oferecer do que só um rostinho bonito. Elas também têm mais graus acadêmicos do que os homens. Então, se você é a próxima a Marie Curie, aqui é o lugar para você. Não é à toa que Israel é conhecida como a nação das startups. Há mais de 3 mil empresas neste campo. É a concentração mais alta do mundo fora o Vale do Silício. Então, o que foi inventado aqui? A tecnologia que nos permite conversar com WhatsApp, Messenger e tudo mais que você e jovem gastam seu tempo. Software antivírus, computadores de mãos livres, tecnologia para evitar acidentes de trânsito, aplicativo para táxi. Lembra quando você tinha que acionar para chamar um táxi? A rede social que lhe permite se afastar de engarrafamentos. Uma pílula muito pequena que pode fotografar seu corpo por dentro. Como sai dali? Aquecedor de água solar, sistema de irrigação que economiza água, depilação em dolor, ou melhor, quase em dolor. Gel contra picada de água viva, teclado a laser, a tecnologia que permitiu o voo não tripulado, tomate cereja, e rômico, um dos jogos tabuleiros mais populares. Uf! Crembo, marshmallow coberto de chocolate como em Abenta. No inverno, os israelenses consomem mais de 50 milhões deles. Bamba, um salgadinho com sabor de amendoim criado em Israel. Popular e delicioso, ajuda as crianças a desenvolverem imunidade contra a alergia ao amendoim. Continuando com coisas gostosas, a Itália é o berço do sorvete, mas é em Israel que o seu consumo é quase o dobro. É de congelar o cérebro. O sorvete depende da qualidade do leite. As vacas israelenses são campeões mundiais em produção de leite. 40 litros por vaca por dia. Tel Aviv é conhecida como uma das capitais veganas do mundo. Que tal um sushi? Tel Aviv é a segunda cidade depois de Tóquio em bares de sushi por metro quadrado. O vinho é produzido aqui há mais de 3 mil anos e mesmo assim a indústria de vinho local não ganhou tantos prêmios internacionais como acontece hoje. E falando de prêmios de prestígio, nada é mais prestigiado do que o Nobel, certo? Nove israelenses ganharam o prêmio Nobel até agora. O último foi Dan Schertmann pela descoberta dos cristais quase periódicos. Vezes se pode dizer cinco vezes rápido cristais quase periódicos. Israel também cultiva muitas flores. No último dia dos namorados, Israel enviou mais de 60 milhões delas para a Europa. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Israel não é uma monarquia, mas temos uma rainha, Dana International. A primeira transexual a ganhar o Eurovisão, a revista Time Out escolheu Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio. E por falar em divas, o designer de sapatos de Lady Gaga é israelense. Eles são realmente bonitos, mas é difícil caminhar com eles, especialmente se você estiver em Haifa e precisar subir suas colinas verdes. Para isso, existe a linha de metrô mais curta do mundo, levando direto ao topo do Carmelo. Você sabia que Haifa é a cidade mais multiétnica em Israel? Tem judeus, cristãos, muçulmanos, sumitas e xiítas, drusos e barrais. Você sabia que Israel é o único lugar no mundo onde o número de árvores aumenta a cada ano? Mesmo com todas essas florestas, 60% de Israel é deserto, o que não o impediu de transformar as áreas estéreis em terra produtiva. Como no deserto não tem muita água, Israel desenvolveu tecnologias avançadas em dessalinização. Cientistas de Israel criaram tratamentos para esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e, o mais importante, descobriram a causa do mau hálito. Os israelenses também se destacam nos esportes. O Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato europeu seis vezes. Israel é uma potência olímpica em judô e windsurf. E se você ainda não está impressionado, o que você diria do fato do seriado Homeland, vencedor do Emmy, ter sido escrito em Israel ou que mais de um milhão de bilhetes são colocados no Muro das Lamentações anualmente. Quanto Deus encontra tempo para ler todos eles? E o hebraico é uma língua tão antiga que se um israelense de hoje encontrasse um tempos passado de dois mil anos atrás, eles seriam capaz de conversar. Mais uma? Ok. Você já ouviu falar do Índice de Felicidade Global? Nem eu tinha ouvido até agora, mas aparentemente os israelenses estão no décimo primeiro lugar de 196 países. E se isso não for suficiente, talvez você deva encontrar alguém com quem conversar sobre tudo isso. Bacana, né, gente? A gente sempre gosta de mostrar esse vídeo porque é um vídeo que traz uma série de informações e curiosidades de uma forma bem criativa e bem dinâmica e mostra o quanto o Israel está presente nas nossas vidas, né? Principalmente hoje em dia com essa questão de tecnologia que a gente está cada vez mais dependente, né? Então aqui, por essa introdução, a gente vê o quanto o Israel tem de possibilidade, né? Além da Terra Santa, no outro treinamento a gente teve a oportunidade de apresentar um pouquinho dessas possibilidades, né? Da parte de esporte, aventura, gastronomia, turismo de beleza e saúde, então Israel é um país que tem mil possibilidades e é importante a gente conhecer um pouquinho, né, dessas belezas e tudo o que o país tem para oferecer. É um país super exótico, Tem diversas paisagens deslumbrantes, assim, dá para vocês vivenciarem experiências únicas nesse destino. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho, eu vou dar uma ideia um pouco, uma visão mais geral de Israel e depois eu vou passar a palavra para a Dina que vai falar um pouquinho sobre a gastronomia e os sabores de Israel, tá? A capital de Israel é Jerusalém, Jerusalém é uma das principais cidades, mas não é a única cidade em Israel. Israel está localizada no continente asiático, é um país pequeno, para vocês terem uma ideia, ele é menor do que o estado de Sergipe, tem em torno de 22 mil quilômetros quadrados, e isso é uma característica interessante porque o turista não perde muito tempo com deslocamento, então é possível conhecer o país de norte a sul em mais ou menos cinco, seis horas de viagem de carro, tá? Israel é um país relativamente novo, para vocês terem uma ideia, mês passado completou 73 anos, a língua oficial é o hebraico e o árabe, apesar de que 90% da população também fala inglês, então é muito fácil se comunicar em Israel, e é um país que tem uma população de em torno de nove milhões de habitantes, tá? Então, uma população pequena, mas é uma população super jovem também, casual e super receptiva, formado por imigrantes que vieram de diversos países, então isso também é uma característica interessante porque nessa viagem vocês têm a oportunidade de interagir e se relacionar com pessoas de diferentes culturas, vão ouvir diferentes idiomas e aprender muita coisa sobre o país e sobre a cultura em si. Algumas informações gerais em termos de documentação, tudo, a gente trouxe aqui, a moeda local é o shekel, o shekel está mais ou menos equivalente com o real, né, o fuso horário em torno de cinco horas em relação a, considerando aqui Brasília, né, hoje seis horas porque tem horário de verão, de documentação é necessário apenas o passaporte com validade mínima de seis meses, pelo menos, tá? Eles não, não é exigido nem visto, nem vacina e muita gente também pergunta pra gente qual que é a melhor época de ir pra Israel. A nossa sugestão seria abril e maio, que é primavera lá, então em termos de temperatura é uma temperatura muito agradável e outubro, novembro também, que é o outono deles e esse período é bom porque não é alta temporada, então não pega grandes filas nos locais de visitação, então a melhor época seriam essas, tá? As placas e sinalizações na maioria dos locais são em três idiomas, né, como vocês podem ver aqui nessa imagem do lado, então é hebraico, em árabe em inglês. Em termos de vestuário, muita gente também tem dúvida porque acha que vai chegar em Israel e vai estar todo mundo vestido de burca, tem que andar todo coberto e é completamente diferente, gente, o país é um país totalmente ocidental, vocês podem se vestir da maneira como se sentir mais confortável, inclusive em Tel Aviv tem praia, tem locais que vocês podem, a maioria do pessoal anda na praia de biquíni, normal, as mulheres, homens também andam de bermuda, qualquer lugar você pode andar da maneira como se sentir melhor, a única coisa que nos locais que eles consideram sagrados, por questões de respeito à religião, vocês têm que andar um pouco mais coberto, então se no roteiro tiver um local que você sabe que é sagrado, por exemplo, no Muro das Lamentações, tudo, então se for verão, levar um lenço, alguma coisa que você possa se cobrir, se for de saia e com uma saia mais comprida, os homens evitarem de ir de bermuda ou de camiseta regata, porque nesses locais sagrados, por questões de respeito à religião, eles pedem para se cobrir, fora isso, em qualquer outro lugar vocês podem se vestir da maneira como se sentirem melhor, em termos de hotelaria tem opções para todas as opções de público, tem desde três estrelas até hotéis de renome internacional, e o turismo, gente, para eles é a segunda fonte de receita do país, então eles prezam muito pelo turismo e pelo turista também, tanto é que eles investem muito na infraestrutura turística do país. E aqui eu coloquei guias falando português, que eu acho que é muito interessante a contratação do guia, porque eles são super capacitados, eles passam por, eles estudam muito, eles sabem muito sobre a história e a cultura do país, então vale realmente contratar o guia, porque vocês vão passar por lugares com fatos que aconteceram há mil anos atrás, até mais, e que é interessante vocês saberem toda a história daquele local, então vale muito a pena. E aqui eu trouxe um fato curioso, que eu acho que, para quem não sabe, que é o Shabat judaico, que eu acho que é importante a gente saber que é considerado o dia sagrado dos judeus, então nesses dias eles têm uma série de leis e costumes que eles costumam seguir, e o Shabat, ele tem o início ao anoitecer da sexta-feira e termina ao anoitecer do sábado. E por que eu acho importante a gente saber? Porque a manhã a maioria dos locais, principalmente em Jerusalém, os serviços governamentais, transportes públicos, algumas empresas e bancos, eles fecham nesse período do Shabat, então é importante a gente saber para evitar qualquer problema no roteiro. Porém, tem outros lugares, como alguns restaurantes, alguns locais de entretenimento que permanecem abertos, então é sempre importante a gente checar isso. E aqui uma curiosidade, que é a semana de trabalho israelense, que é diferente da nossa, para eles a semana começa do domingo e vai até quinta, e o fim de semana deles é de sexta e sábado. Então, antes de eu passar a palavra para a Dina, que é a nossa convidada diretamente de Israel, eu vou passar um videozinho para a gente entrar um pouco nessa parte de gastronomia e para vocês já irem conhecendo um pouquinho, e depois eu passo a palavra para a Dina. Vamos lá. para a Dina. A parte mais divertida sobre a Dina é a atmosfera. A comida e a vibe, sentindo em um lugar onde eles vendem a Dina. Você pode ver as pessoas, ouvir a música, você pode sentir a vibe. É diferente de qualquer outro no mundo. Falafel, chawarma, chikshuka, tudo que está dentro de um pita bread, é o que está no Israel no street, too. É o mais geniante bread no mundo. Eu posso tomar o mais alto que eu faço e colocar isso no mais comum em Israel. E isso é o pita. Eu acho que a sábado não é só comida, é mais do que isso. E isso tem que ser interessante. Não deve se repetir. Eu estou vendendo algo mais do que comida. todo mundo. Então, vamos lá. Agora eu passo a palavra para a Dina. Obrigada a todos pela participação, pela presença. E agora a Dina vai entrar um pouquinho nessa parte e mostrar para a gente os sabores realmente de Israel e as comidas típicas. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Eu me chamo Dina e sou guia em Israel. Eu vou falar um pouco sobre a gastronomia do nosso país. Os pratos israelenses, na verdade, são uma mistura de todos os países que chegaram a Israel, de todas as imigrações e de todos os nossos vizinhos. Assim que Israel tem uma gastronomia maravilhosa, muito boa e muito saudável, porque a comida israelense é uma comida que recebe todas as frutas e verduras do Oriente Médio e do Mediterrâneo, que é comida muito boa. Pode passar, Renata? A influência vem especialmente dos países árabes, assim que vão dizer o hummus, que aqui é o prato nacional de Israel, na verdade, mas é uma pasta de grão de bico misturada com o tahini, que é um creme de gergelim e é maravilhoso. E aqui em Israel tem gente que trata o hummus como uma religião, na verdade, cada um tem o seu melhor lugar, isso vem dos árabes. Sim, depois tem o falafel, a origem do falafel é do Egito, só que em Israel se faz de grão de bico e no Egito é de fava, mas é, daí veio o Israel, claro que mudou tudo, tudo se come dentro daquele pão que vocês viram no filme, o pão de, o pão sírio, que se chama pita, em Israel, hoje em dia, se pode comer tudo dentro daquilo, até bife e verduras e qualquer coisa. Assim que o hummus e o falafel, claro que se come dentro daquele pão especial. Também temos aqui a shakshuka, shakshuka também é uma comida que chega do norte da África, mas é Israel. É isso aqui, né? É, é isso daqui, é o que está no meio, é um molho de tomate bem picante que se coloca dentro ovos e se recebe na mesa com a, com a coisa, com a panela que se cozinha e é bem que, chega fervendo e se come com aquele pão. É maravilhoso. Café da manhã de Israel. E o ayahuarma que vem da, da Turquia, mas também é hoje em dia a comida israelense totalmente se come dentro do pão sírio. Vamos continuar. outra coisa que Israel é considerada especialmente Tel Aviv, mas em todo o país hoje em dia se pode receber comida vegana em todos os restaurantes quase em Israel. Quer dizer que vocês entram em um restaurante e não querem comer carne, não só que tem para vegetarianos, se não tem um cardápio especial para veganos. Assim que, até em restaurantes especiais de carne, de barbacoa e de coisas que, na verdade, vocês não vão imaginar, eles também têm pratos veganos especiais, porque hoje em dia uma grande parte da população israelense e especialmente em Tel Aviv, os jovens, muitos jovens são hoje em dia veganos. e para vegetarianos, claro, esse país é um paraíso de verduras que, quem quer ser vegetariano, não falta nada nesse país. Vou continuar. Os doces locais são também, na verdade, que chegam especialmente da, o que vocês estão vendo aqui, chegam da cultura árabe, mas temos aqui doces de todas as partes do mundo. Isso daqui é o baklava, ou como é chamado no Brasil, o baklava, é feito de camadas de massa de filo recheado com avelã, castanhas, amêndoas, pistacho, especialmente pistacho, e em cima tem um molho de mel, é muito bom, e o que se vê aqui no meio é um doce que se chama Malabi, que se come com, é um tipo de pudim, que se come com nozes, mas especialmente com molho feito de água de rosas. Delicioso, quem vem a Israel, claro que tem que provar isso. Outra coisa que tem aqui, que se pode ver aqui também nas fotos, é o que se chama halva, ou eu acho que se chama lá chaleua. Chaleua? Isso daqui é um efeito também de gergelim e é e nos mercados hoje se pode achar isso em todos os sabores possíveis de café, de chocolate, de todos os tipos de nozes, de mel, sem mel, doce, para quem não pode comer com açúcar, com tudo. Isso também é uma especialidade muito gostosa de Israel, mas uma coisa importante que eu quero dizer também, que Israel virou um centro gastronômico também de doces ocidentais e só nos últimos meses, desde a época da corona, se abriram em Israel muitas confitarias que fazem doces em um nível que se conhece só em Paris. na verdade que temos os melhores confitarias de gente que chega estudaram em Paris, estudaram em Estados Unidos e trouxeram dos melhores doces que vocês podem imaginar. Tem alguns que ainda não fui, está na minha lista. Vamos passar. Frutas, isso também, nós temos nesse país muitas frutas, porque primeiro a agricultura em Israel é maravilhosa, segundo nós temos um clima subtropical e temos também muitos frutos que são endêmicos de Israel e muitos frutos que chegaram de muitos lugares do mundo. O romã é muito popular em Israel, a época do romã é mais ou menos do verão até o final do outono e os romãs em Israel são do tamanho de um futebol, sinceramente, e se pode fazer um suco que é muito gostoso e também o suco de laranja de Israel que se mistura também com o romã é muito bom porque as laranjas de Israel são ótimas, mas também tem muitos outros frutos entre os frutos de Israel uma das mais conhecidas é o fruto do cactos que se chama sabre e o sabre é o nome do israelense porque o israelense se chama sabre porque se diz que os israelenses são espinhosos por fora e muito doces por dentro então assim se chamam as pessoas que nascem nesse país tubo e 60 é uma é uma bebida alcoólica nova tem menos de 10 anos é considerada cachaça israelense é é feita com limão e outras outras ervas e tem muitos temperos e é muito forte se usem coquetéis especialmente agora o café da manhã israelense o café da manhã israelense é a refeição mais importante do dia sim não dia a dia porque as pessoas aqui trabalham como em qualquer outro lugar do mundo mas no fim da semana os israelenses vão comem em casa ou em todos os cafés tem o café da manhã israelense que é uma refeição completa você pode ficar sentado e comer uma hora inteira tem tudo tem todo tipo de ovos as saladas israelenses que a salada mais conhecida aqui é a salada que se chama salada de árabe de novo que é uma salada feita com tomate pepino pepino cebola limão e azeite de oliva mas tem muitas outras saladas que se põe na mesa queijos de muitos tipos pães claro que o suco de laranja ou outros sucos e o café a origem dessa refeição chega dos kibbutzim agora o que é o kibbutz o kibbutz é uma invenção na verdade israelense são são centros comunitários que foram que existem mais de 100 anos aqui em Israel onde pessoas resolveram viver juntos trabalhar juntos e dividir tudo que eles têm entre tudo que se ganha cada um recebe vamos dizer como você costuma dizer em Israel cada um recebe o que precisa e dá o que pode hoje em dia já não é assim existem só 45 kibbutzim como no tempo original o resto são kibbutzim mais modernos que já cada um tem o seu salário mas o café da manhã nasceu lá porque porque os agricultores acostumavam sair para trabalhar na madrugada e às oito da manhã já estavam mortos de fome e receberam um café da manhã enorme tem pessoas que acostumavam comer um omelete de seis a oito ovos também porque foi a refeição mais importante do dia e depois isso foi espalhando no país inteiro e hoje todos os hotéis vocês vão ver as pessoas que vêm visitar em Israel que nos hotéis tem uma refeição um café da manhã maravilhoso é um buffet que tem de tudo peixes saladas e tudo que eu falei antes eu acho que temos um filme não é Renata? sim vamos conhecer um pouquinho mais do café da manhã agora vamos lá israeli breakfast é muito diferente do americano é mais saboroso é mais colorado é mais rígido e mais fresco e é só que vem não está parando é só que vem é loucura é bom é loucura é incrível é incrível é incrível quando você pode quase comer as a única comida da dia você nunca sabe o que esperar tem tem muita variedade tem maravilhoso presentes de eggs que você nunca viu antes tem sempre não é hummus E tudo o que você recebe é melhor do que o almoço antes. Eu definitivamente vou voltar para Israel. Agora, uma das coisas mais importantes que tem que saber sobre Israel é que Israel é um país judeu, sim, a maioria da população de Israel são judeus, eu acho que são mais ou menos 85%, aqui são judeus, o resto são muçulmanos e poucos cristãos, e tem também drusos e outros, mas a maioria são judeus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque pela religião tem algumas regras que é a mais, uma das mais importantes é que a comida tem que passar uma certa, como vou dizer isso, são regras que são as regras como se pode comer em Israel. Agora, vou dizer uma coisa importante, em Tel Aviv, isso não tem importância nenhuma, porque a maioria dos restaurantes de Tel Aviv não tem essas regras, mas o resto do país, especialmente em Jerusalém e nos hotéis, em quase todos os hotéis, os alimentos, os alimentos, primeiro, não podem misturar carne com leite, isso quer dizer que um judeu praticante religioso não vai comer nada que tem leite depois de carne durante seis horas, seis horas. Isso quer dizer que uma pessoa acabou de comer o almoço, para tomar um café com leite, vai esperar seis horas. Essa é a razão que nos cafés da manhã em Israel tem tudo fora de carnes, tá? Então, tem muitos que perguntam por que isso é a única coisa que não tem na mesa, essa é a razão. Depois, tem proibições sobre o consumo de certos animais, todo mundo sabe de porco, também os muçulmanos comem porco, mas também não tem frutos no mar, não tem todos os peixes, não tem todos... As aves são mais, vamos dizer assim, tem frango e tem peru, mas não tem outros tipos de aves. Os animais têm que ser abatidos só por certos rabinos que receberam o direito de fazer isso pela religião, sim? E essas são só algumas, na semana de Páscoa em Israel é proibido comer pão e tudo que é derivado de trigo, e tem muitas outras coisas, mas na verdade essas são as proibições mais importantes aqui em Israel. Quando, tá, de novo vou dizer, em Tel Aviv não tem problema nenhum, quase todos os restaurantes têm frutos de mar e misturam tudo, mas fora de Tel Aviv, isso é uma coisa que é importante saber, que não vai ter no mesmo restaurante, se tem carne não vai ter leite, sim? Vamos passar? Os mercados de rua de Israel são super famosos e são muito interessantes, é uma sinergia entre Oriente e Ocidente, como assim os mercados, vamos dizer, o mercado de Acre, o mercado de Jerusalém, da cidade árabe de Jerusalém, são totalmente orientais, sim? São totalmente árabes. Do outro lado, os mercados das cidades, como o mercado principal de Tel Aviv, o Carmel é mais israelense e o mercado de Sarona é totalmente acidental, sim? O mercado de Sarona estava fechado durante toda a época do Covid-19, da pandemia, e começou a se abrir de novo, as lojas estão se abrindo e abrem novos lugares, é um mercado fechado, é parecido com o Chelsea Market em Nova York, para quem conhece, o mais interessante de todos os mercados de Israel, pelo menos eu acho, é o mercado de Jerusalém, que se chama Mahne Euda, sim? Esse mercado é um mercado que se pode ver quando se anda por aí, tem de tudo, de um lado tem comidas, tem alimentos de todos os tipos, mas tem também, hoje em dia, restaurantes e cafés e doces e até lembranças, mas também tem lojas, tem lugares para tomar cerveja, de noite, quando se fecha, quando se fecha o mercado, chega de baladas por aí, os jovens passam a noite naquele mercado, e durante o dia se pode ver gente ultra religioso, vestido de preto, fazendo compra ao lado de árabes, ao lado de jovens que estão andando de short, é uma mistura de tudo, e é um lugar maravilhoso, eu acho que é um dos mercados mais interessantes do mundo, o mercado de Nahalat, sim, Mahne Euda, o mercado de Nahalat Bin Yamin, é outra coisa, é um mercado de coisas feitas à mão, artesanato, mas não tem aí nada feito na China, é tudo, são as próprias pessoas que fazem aqueles trabalhos, vem e trazem as suas coisas, fica ao lado do mercado de Carmel e está aberto só nas terças e nas sextas, não é um mercado de gastronomia, mas fica ao lado do mercado de comida, assim, que é uma das visitas mais interessantes que tem em Tel Aviv, quando se vê Tel Aviv. O Mahne Euda e o Sarona Market são bem diferentes, né, Dina? Então, outra coisa, o Mahne Euda é muito oriental, não oriental árabe, se não oriental israelense, é uma, tem uma atmosfera muito de Jerusalém, sim, uma atmosfera que leva desde a cidade antiga de Jerusalém, de 100 anos atrás, Sarona Market é um mercado... Já é mais moderno, né? No século XXI, é outra coisa, é toda, são lojas de, que vendem queijos e vendem todo tipo de comidas do mundo inteiro, são, é outra atmosfera... Diferente. É um centro, fica ao lado de um parque, que se chama Parque de Sarona, e tem muitas empresas de high-tech, de alta tecnologia por aí, e eles comem lá no almoço, assim, que aquele é um lugar super moderno, sim, assim, que não é... É outra coisa, é outra, vamos dizer que de Mahne Euda até Sarona Market são 100 anos de diferença. Legal. A gente tem um videozinho aqui também, pra, pro pessoal conhecer um pouquinho mais dos mercados de rua, vamos conhecer então. Eu acho que quando você está visitando a Mahne Euda Market, não é visitar outro mercado. Você está realmente penetrando a alma e a alma da sociedade israelí. Não há lugar em todo mundo como a Shuk on a Friday. Você pode encontrar frutos, nuts, você pode encontrar literalmente o que você quer. Morduch, que tem o melhor Kuba em toda a Israel. O outro lado é a Chachapuria, onde você pode comer a Beik Georgian Cuisine. Uzi Eli, o chachapurista de Yaman, que é um chachapurista, que é tão colorido e vivo. É, tipo, a melhor experiência em Jerusalém, eu acho. Eu vim aqui, em Mahne Euda, para beber café, porque isso é o melhor lugar em Jerusalém. Uma das coisas que deu para ver lá nesse filme sobre Mahne Euda é que Israel, na verdade, tem comida do mundo inteiro. Por quê? Porque tem imigrantes do mundo inteiro. Veram, então, o que ele falou que tem aqui comida da Gheorgia, então, é muito popular também essa chachapuriá. Tem comida que vem de tripolitana, que é o que ele falou, esse Kuba vem de Trípoli. Tem comida de muitos outros lugares, os yemenitas aqui em Israel são muito populares, eles têm muitas coisas gostosas feitas de massa. E uma das coisas interessantes que eu ouvi lá nesse filme, tem um restaurante em Mahne Euda, ao lado do mercado principal, que se chama o restaurante de Mahne Euda. O chefe desse restaurante tem agora restaurantes em alguns lugares do mundo, e ele recebeu agora, no meio da pandemia, a primeira estrela de Michelin em Paris. Então, que um israelense receba lá em Paris, uma estrela de Michelin, e esse restaurante tem o mesmo estilo de comida que se pode comer lá em Paris. Vale a pena. Que bacana. Sim. Passamos por tudo, não é, Renata? Sim, você quer acrescentar mais alguma coisa, Dina, eu acho? Não, eu acho que falamos de tudo, não é, Alba? Legal. Gente, então nós vamos finalizando a nossa apresentação por aqui. Aqui eu coloquei as nossas mídias sociais, tá? Tem o nosso site também, que é bem interessante. Eu convido vocês a entrar no site. Tem uma série de imagens, vídeos disponíveis lá, que vocês podem utilizar e compartilhar com os seus clientes. Tem o nosso Instagram, que é o visite__israel. Nossa página no Facebook. E o nosso telefone de contato. Atualmente, nós estamos trabalhando em home office, mas a diversa tem o nosso contato. Se vocês precisarem de qualquer coisa, a gente fica à disposição. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais da gastronomia. E, se Deus quiser, a gente espera que, em breve, as fronteiras estejam abertas, para vocês poderem experimentar presencialmente essas delícias aí que Israel tem para oferecer a todos nós. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, diversa, pela oportunidade. Obrigada, Casa do Agente, e a todos vocês que participaram aqui com a gente. Obrigada. Corrê. Somos nós. Somos nós que agradecemos, viu? Foi muito, muito legal. Eu acho que está todo mundo morrendo de fome, na verdade, agora. Tá, né? Apesar de ser 11 horas da manhã, quase, está desperta, né? É, olha, veja aí, essa aqui atrás, essa foi muito linda, né? Ficou muito bonita essa... Ficou bacana. Esse backdrop aqui, esse background aqui nosso, ficou muito bonito. Obrigado, Dina, viu, pela apresentação fantástica, muito legal, e em nome da diversa, em nome da Casa do Agente, eu agradeço a presença de todos, mas eu gostaria também de lembrar, assim como a Renata falou, que a gente está na expectativa da abertura, obviamente, da regularização do ingresso nosso, e lembra-nos a gente de viagens, que essa é uma excelente oportunidade, nesse momento, para planejar os grupos para 2022, né? Exatamente. Os individuais também, óbvio. Planejar as viagens para Israel. Nós já temos muitos grupos para 2021 e 2022, alguns que a gente, né, adiou, né, a viagem, que não puderam realizar esse ano, enfim. É, eu acho que Israel vai ser um destino bem bacana, principalmente porque todos nós passamos por essa situação de pandemia, né, eu acho que quem, graças a Deus, não teve grandes problemas, assim, de saúde, infelizmente a gente tem uma série de casos próximos, ou mesmo na família, né, de situações mais sérias, mais graves, mas a gente tem que agradecer, nós que estamos com saúde aqui, por estar passando por essa situação, uns de uma forma mais tranquila, outros de uma forma mais complicada, mas temos a agradecer de estar vivo aqui, e quem sabe a gente pode aproveitar essa oportunidade, quando as fronteiras abrirem, para ir lá pessoalmente, né, agradecer lá nos muros das lamentações, tudo, e eu acho que, eu acho que essa é uma oportunidade da gente estar aprendendo um pouco mais sobre o país, aprendendo um pouco mais sobre as possibilidades que o país tem para oferecer, porque eu acho que é um destino completo para o brasileiro, né, que busca não só a questão da espiritualidade, mas história, cultura e diversão também, né, que é um país muito alegre, assim, e tem uma série de atrações para todo o perfil de público. Verdade, Rê, você sabe que a demanda está altíssima, e muito por conta de tudo que você acabou de falar, as pessoas estão mesmo buscando, porque é o momento de agradecer, né, por tudo que passamos, e a demanda de grupos reflete isso, né, nós temos vários, vários grupos para o 2022, graças a Deus, e é isso, né, é isso. Deus, que devagarinho a gente vai retomando, né? Sem dúvida. Bom, relembro a todos que tinham que participar, ou que estão participando, que preencham, respondam as três questões, a Dina até deu umas dicas aí, reforçou as falas dos mercados, qual é a importância, né, qual é a cidade mais vegana, qual é a fruta mais popular, Ah, tá fácil. Então, todo mundo tem que responder essas três questões, para poder participar do sorteio que vamos fazer, do sorteio cultural que faremos na próxima segunda-feira, com toda a participação de todos, e para o bônus, eu lembro que tem que divulgar no Instagram, né, nos por... As hashtags. As hashtags, as três hashtags que nós anunciamos, obviamente, no mínimo três, só quem fizer essa, que vai participar do bônus, das 50 cápsulas da Nespresso. Então, é isso aí, né? Bem legal mesmo, né? Eu lembro também que hoje, no segundo-feiro, nós temos a live já da campanha da semana passada, e entramos com esse material belíssimo, que o nosso marketing preparou, para essa semana de Israel, do 3D de Israel. Muitíssimo obrigado, pela presença de todo mundo, um grande abraço. James, só para reforçar, a gente vai disponibilizar para vocês os links desses vídeos que foram apresentados aqui, para quem tiver interesse, eu vou direcionar para a Rafaela, e aí ela compartilha com vocês, disponibiliza para todos os clientes que tiverem interesse em receber esses vídeos, tá bom? Sim, nossa equipe comercial também já divulgou no YouTube, já publicou alguns links lá, então está todo mundo antenado, Renata. Legal, que bom. Fico feliz e espero em breve que possamos nos encontrar lá em Israel. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Dina, muito obrigado, um abraço, viu? Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau. Participem, preenchem e nos mandem. Um abraço, obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Boa semana a todos. Renata, eu só quero falar com uma palavra. Sim, Dina. Sim, não, eu só queria falar com a Renata alguma coisa. Outra coisa só para... O mês de junho em Israel, esse ano, claro, não é normal, mas em todos os anos, se vocês têm turismo gay, o turismo gay em Israel, o mês de junho, é maravilhoso em Tel Aviv. E de Europa e de Estados Unidos, chegam em todos os anos, sim, chegam milhares. Chegou no ano 19, nós tivemos aqui mais de meio milhão de visitantes só na época do mês gay. LGBT, né? Tentar fazer um pacote sobre esse tema, porque Tel Aviv é uma das cidades mais importantes nesse tema. Fantana, legal. Muito bom, vamos programar isso para 2022. Isso mesmo. Muito marcante no segmento LGBT. Então, para nós é muito importante. Obrigado pela dica, Dina. É, e é um período que tem muita festa, muito show. Tem muita festa, isso. É, nós estamos entrando no verão, vocês estão entrando no inverno. É verdade. Agora, daqui a pouco, já começa o verão em Israel, é uma ótima oportunidade aí, né? Na verdade que já começou, é o tempo que já é bem quente. Ótimo. A praia já começou. Bacana. Muito bacana. É isso aí. Não tivemos nenhuma pergunta, porque a apresentação foi impecável, então está tudo explicado. Que bom. Então, tá bom. A gente fica à disposição. Não esqueçam de visitar as nossas redes sociais, o nosso site, e qualquer dúvida, estamos por aqui. Tá bom? Obrigada a todos, uma ótima semana, e nos vemos em breve, se Deus quiser. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado. Boa semana, Rê. Obrigada, igualmente. Vou sair daí. Tchau. Tchau.